Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurus, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Project Cars 2. Aqui no canal, o Spiton pilotando no volante, o Logitech G920. E se na estreia, eu trouxe pra vocês uma Lamborghini, porque o Spiton gosta de Lamborghinis. Hoje, no segundo vídeo, aqui no circuito de Barcelona, na Catalunha, né? Circuito Grand Prix, Barcelona, Catalunha. O Spiton pilotando na Ferrari. Ferrari, La Ferrari. Então, fica ligado, é isso aí, galera. Lamborghini no primeiro vídeo, Ferrari no segundo vídeo. O que vai ter no terceiro vídeo de Project Cars? Não sei, diga nos comentários que eu tô lendo, tô anotando. Quer mais Project Cars no canal? Gosta do Spiton? Gosta do Spitone? Gosta de Ferraris também? Ficou maluco pela La Ferrari? Já deixa teu like no vídeo agora, velho. Gosta do Spiton? Já clica no dedão. Deixa teu like no vídeo, que é muito importante. Peço mais Project Cars 2, que eu vou trazer. Sim. Te inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. 4,6 km. Tem aqui o circuito de Barcelona. Temperatura ambiente, como vocês podem ver ali, 32 graus. A pista está a 50 graus. O vento tá parado, praticamente, 3 km por hora. E a única coisa que eu meti na Ferrari foi no combustível, galera. Ela tava com, sei lá, 60 quilos de combustível. Ela tava com muito combustível. Eu coloquei 28, porque são 4 voltas. Eu acho que até muitos, mas deixa aí. Vou largar em oitavo posição aleatória que o Project Cars escolheu pra gente. Que mais? 950 HBs de potência, galera. Outro V12. Preciso falar mais alguma coisa? Vou ficar quieto. Vambora, né? Vamos nessa. Meu Deus do céu. Cara, ela não fala. Ela berra. Oi! O que é? Nossa senhora. Passou boi, passou boiada. Alguém bateu em mim. Acho que foi esse azulzinho ali, velho. Cara, essa primeira curva aqui de Barcelona vindo de trás assim. Olha só. É uma fanfarra, neném. Por aqui, ó. Vocês vão por aí. Eu vou por aqui. Por aqui segurando por dentro. Sai. Nossa. Rapaz do céu. O monstro está saindo a jaula, velho. Ó, 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 ó. É muita força. Repare as reduções que eu vou fazer, galera. Eu vou reduzir dando uns tapas no acelerador. Dá um som muito bonito, velho. Não só um som bonito, mas o cara sai com um giro mais forte. Mais alto, né? Não é só frescura. Ei! Nossa, que curva ridícula que eu fiz ali, velho. Vamos, Maria. Aqui é a segunda, hein? Segunda, não dá para retomar mais cedo. Isso. Abri, 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 abri. Abri isso. Dá uma freadinha. Abre. Vai lá fora. Vai. Aqui eu já estou em quarto, já. Já vou... Já vou papar aqui. Já vou ficar em terceiro. Sai fora, tio. Sai fora que hoje eu estou com a faca entre os dentes, malandro. Hoje eu estou bem louco. Oi! Quero o meu espaço. Droga, era para ter feito em segunda aquela curva, Speed. Fechando a primeira volta, galera. Uh! Estou vivo. Primeira volta, cara. Dá uma tensão a lá, Ferrari. Olha isso, mano. Vai lá. Trezentão. Uh! Terceirinha, terceirinha. Enquanto tu tira o pé do treinador, tu sente os... Pipoco, velho. O seu barulhão, velho. Festival de Pipoco, mano. Quero no mínimo subir na posição, né? Não quero chegar pior do que eu cheguei com a Lamborghini, né? No Laguna. Em termos de posição, né? Tá fechado? Cara, essa parte aqui eu acho muito parecida com o Road America, galera. Quem é que lembra de o Road America? Exatamente. Foi a descida, duas curvas para a esquerda, depois uma subida, uma curva direita, depois... Uma curva direita não tão fechada que nem essa, aí depois tem um redondão. Cara, tem uma parte parecida com o Road America, velho. Aqui, Barcelona. Ou eu que estou ficando louco, mano? É, aí desceu eu. Sério, piloto em Road America, tu vai ver. Aquela parte ali, eu mostro para vocês. Agora eu fiz em segundo. Agora eu fiz em segundo. Vem cá, roxinho. Não, não é roxo, esse pedículo ali é vinho, velho. Vamos pegar, rapaz. Chegando. Uh! Meu amigo. Para pilotar lá, a Ferrari é difícil, espitão. Tem que ter curso, tem que ter alguma coisa, tem que tomar café, filho. Café, toma café. Tomei meio litro de café para gravar esse vídeo. Parece que eu estou a 15 por hora aqui, ó. Ó. O mundo está passando lento, rapaz. O cara está andando bem agora, hein? Será que eu vou amargar outro segundo lugar, velho? Não, não quero ganhar. Essa parte aqui, galera, lembra do Road America, quer ver? Isso aqui, ó. Essa descida. Aí duas curvas. Na verdade, o Road America é mais fechado aqui. Aí tem essa curva assim, uma curva para a esquerda. Com subida. Aí tu sai para a direita. Sai para a direita, mais ou menos, cara. Lembra assim. Eu estou confundindo. É, parece que é o Road America, sim. Vou tentar buscar, hein. Ai, demorei para... Essa segunda demorou para entrar, velho. Aqui nós temos que ser meio... Aqui nós temos que ser meio... Opa! Nós temos que ser meio vida louca aqui, velho. Com licença. Opa! Parece que alguém assumiu a liderança, hein. Vamos para a última volta, galera. Eu acho que é a última volta, né. Areia! Quase que eu coloco a LaFerrari na areia. Bora! Som lindo de reduzida, filho. Amorizada, falem do Oculus Rift. Se vocês querem ver eu colocar de Oculus Rift, eu vou trazer. Ah, dá uma olhada no bagulhinho do espitão Ah, espitão, como assim? Vou ficar olhando pro teu bagulhinho, meu O shifter, velho, olha pro shifter Tem alguma coisa diferente aqui, não tem? É, entendedor... Não, não vai errar na última volta Espitinho não entrega a rapadura, fé Entendedores entenderão O que eu tô tentando fazer aqui, galera Cheio de elásticos, ó Perceberam? Tô fazendo isso aqui sequencial, velho Não vou fazer aqui agora, senão vai ferrar meu jogo Eu fiz um mod ali com elásticos Pra fazer o câmbio sequencial Eu quero trazer carros que tenham câmbio sequencial Aqui no bagulhinho Então eu fiz uma modificação aqui no meu shifter Pra Logitech, ó Eu testei no Project Cars 1 Ai, não Errou na penúltima curva, espitinho Tu tá brincando Sai pra lá, roxinho Filha da mãe Vinho, roxinho, sei lá que cor que tu é, rapaz Rapaz do céu, que susto que eu levei Bora, traz o speed Traz pra casa, meu Entrega a rapadura Agora eu desinstalo o jogo Sai fora Aí vem que vem, espitão Pra primeira vitória do Project Cars 2 É emoção Emocionem com o espitão E la Ferrari E la Ferrari Troca a câmera Meu Deus, que coisa linda P1 P1 E primeiro Vamos colocar pra ver o gameplay Que emoção Deixa eu mostrar pra vocês, galera Aqui o bagulhinho, ó Ó Viu que show Machando a marcha Pelo contrário Aumentando a marcha, né Ó Segunda Terceira Quarta Aí Diminuindo a marcha Terceira Segunda Primeira Ó, tá funcionando Interessante, né Vamos colocar um replayzinho aqui Cadê Vamos ver se vai dar aquela bugada Que nem deu em Laguna Seca Ah, não Aqui apareceram os carros, ó No primeiro gameplay que eu trouxe Os carros sumiram Nossa, olha lá o porradão que eu levei, meu Caçarola Olha lá os caras se enrolando Cara, era o azulzinho, meu Caçarola Aquele azul clarinho ali Olha o prejuízo da seguradora Galera Do céu Aquele azul clarinho Ele tava muito pela treta Ele bateu em mim Bateu em geral lá O espetão por dentro, ó Papando os caras por dentro Espetacular Gursado, o vídeo vai ficando por aqui Mais um gameplay de Project Cars 2 Aqui no canal O espetão de volante Show 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 de bola Como disse pra vocês O som do jogo tá espetacular O gráfico aqui Com tudo no Ultra, né Jogando no PC Tá fera demais Já trouxe um vídeo de Lamborghini Hoje de LaFerrari Continuem pedindo aí nos comentários O carro, a pista Que eu tô sempre lendo Anotando E se tiver o carro Se tiver a pista Eu tento trazer pra vocês Sim E vamos fazer algum vídeo Com esse câmbio sequencial do espetão O bagulhinho do espetão Tá tonado Deixa teu like do vídeo aí Meu Zé Que tu não deixou o like Pra LaFerrari Não acredito que tu não tenha Clicado no dedão ainda Te inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito E se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também compartilha geral O vídeo E o canal Speed Corp Aí nas redes sociais Tu tem perfil No Facebook E no Twitter Gursada Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço Eu acho que é assim Que se fala Abraço em italiano Esse vídeo Foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra Todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link Na descrição